É possível escalar um blog? Sim, existem duas maneiras de você escalar um negócio de blog. A primeira é uma escala vertical, onde você vai aprofundar mais o conteúdo dentro de um único blog. Então você vai ter um blog e tu vai fazer esse blog e te dá 10 mil reais, tá ligado? E a segunda é uma escala horizontal. Ao invés de você ter um blog que te faça mil reais, 10 mil reais, tu vai ter tipo 10 blogs que te façam mil reais. Mas existem esses dois tipos de escala e tem essas duas maneiras de você conseguir aumentar teu faturamento com blogs. Ou você investe tudo em um blog só e faz esse blog ficar grande. Ou você investe um pouco de energia em vários e tem vários que te dão um pequeno retorno. O faixa branca poderá me fazer ser independente e aprender tudo pra viver de blog ou faixa preta? O faixa branca vai poder fazer isso. O faixa branca vai ser mais focado no faça você mesmo, né? O faixa preta ele é muito focado em aprender e gerenciar, contratar pessoas pra poder fazer. O faixa branca é mais você mesmo fazer. Que você faz o conteúdo, a gente já vai dar o blog, então basicamente o trabalho é escrever conteúdo, entendeu? O faixa preta já não tem essa abordagem. O faixa preta é mais uma visão mais empresarial. Pro cara poder ter a ideia, contratar, passar esse processo pros outros e escalar com mais velocidade. Para criar os posts para o blog, você usa Elemento ou Gutenberg? Indica algum ou tanto faz. Não, o que a gente usa é o padrão do WordPress, tá ligado? Não usa nenhum, né? Usa entrar ali, criar post e adicionar e pronto. É esse daí que é o que a gente usa. Qual a diferença do faixa branca para o faixa preta? Qual é a melhor maneira para monetizar? Foi o que eu falei. O faixa branca ele vai ser focado em faça você mesmo. Você vai fazer. O faixa preta ele é formado em você entender tudo sobre SEO a ponto de você conseguir delegar funções. Se você quiser um redator, você vai contratar um redator. Se você quiser criar um site, você vai contratar um cara pra fazer, entendeu? O faixa preta são processos que a gente usa como treinamento dos nossos colaboradores. O faixa branca ele é um método prático pra você pegar e fazer, entendeu? Você mesmo vai fazer. Você não vai contratar ninguém pra fazer. No faixa preta não. No faixa preta o ideal é você contratar, as pessoas fazerem pra você flipar o site. Essa que é a ideia do faixa preta. Existe algum investimento financeiro na ferramenta de inteligência artificial? Sim, existe. SEO não é de graça, gente. As ferramentas não são de graça. E precisa de ferramenta. Não dá pra fazer sem dinheiro. Zero dinheiro não tem como. Precisa de ferramenta, sim. Até o domínio inspirado, né? Scrapebox é uma ferramenta paga. Tem ferramenta, tem hospedagem. Não é de graça. Vamos fazer uma conta básica, né, gente? Eu já postei vários prints aqui da galera fazendo mil reais por dia. Um dia mil reais. Tu vai se preocupar com o que que você vai pagar, mano? Mil reais num dia, tá ligado? Tem várias pessoas que fazem 10 mil, 15 mil por mês. 50 mil. 100 mil. Tipo, vai pagar o quê? 200 reais de ferramenta? Caralho. Faz 20 mil, pô. Não é nada, tá ligado? Tendo sucesso com faixa branca, vale a sequência pra ir pro faixa preta? Indica? Sim. Essa que é a ideia. Do faixa branca, ir pro faixa preta. Porque a galera que tava chegando no faixa preta, não tava tendo a base que tinha no faixa branca, entendeu? Essa parada de delegar, de contratar redator, tava muito à frente, entendeu? Então, por isso que a gente decidiu criar o faixa branca. Que é justamente pra galera que tá iniciando ter o seu próprio blog, que a gente vai entregar o blog. Depois que você tiver teu blog, você vai aprender a botar teu conteúdo, já que estiver fazendo a grana. Aí você consegue ir pro faixa preta, que aí tu vai, sei lá, contratar um cara pra fazer um site. Tu vai contratar um cara pra poder fazer texto. Tu vai contratar um cara pra fazer o planejamento. E aí tu só vai gerenciar, entendeu? Essa que é a ideia. Pra quem é zerado, você indica escalar em qual formato? Depende, mano. Depende. Tem pessoas que, às vezes, gostam de um nicho, entendeu? Eu conheço muita gente, tipo assim, tem site de cachorro, blog de cachorro, apaixonado por cachorro e não quer outra vida. Só quer escrever sobre cachorro, tá ligado? E aí vai. Depende muito. Eu, por exemplo, já não tenho nenhuma paixão. Pra mim, o que funciona é escalar números. Olhou o nicho, é bom, bota a gente pra fazer conteúdo e pronto. E já vai, entendeu? Então, depende muito. Todo mundo que já conseguiu fazer mil reais em um dia, levou nove meses pra fazer a primeira vez os mil reais. Nove meses. A primeira venda, a gente tem vários e vários e vários relatos que aconteceram em menos de trinta. E tem também outras dezenas de relatos que aconteceram entre trinta e sessenta. Mais mil em nove meses. Lembrando que isso é consistente, né? É todo mês. Não é tipo, fiz mil e... Não, é consistente, mano. Os resultados, uma vez posicionado, tá tendo tráfego, tá convertendo, ele vai converter sempre. Não é sorte, tá ligado? Tem consistência. Depois que vai, não volta, mano. Então, nove meses pra fazer um carro por dia. Como será o suporte? Mesmo com aulas surgem muitas dúvidas. Ficamos desemparados. Então, pra isso vai ter um grupo no WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp comigo e com toda a galera aqui com a equipe pra poder tirar as dúvidas. Além de, todos os alunos vão ter direito a uma auditoria mensal. Então, se você travar em alguma etapa, tu tem como solicitar uma auditoria. Aí tu vai preencher o formulário e aí a gente vai fazer uma auditoria pra você sair daquela etapa. Entendeu? É impossível dar errado, mano. É impossível dar errado. A gente vai dar o blog, a gente vai dar suporte no grupo, a gente vai dar todas as aulas, a gente vai dar todas as planilhas. Todas as etapas tem uma planilha específica pra cada uma e a gente vai dar uma auditoria mensal. Então, todo mês tu pode solicitar uma auditoria pra saber o que que tá de errado. É impossível dar errado, irmão. É impossível. Eu vou escolher o nicho do blog ou seria você? Aí, não, né, meu amigo? Não, aí você que vai escolher, pô. O nicho é você que escolhe, entendeu? Tem uma aula interessa, tem uma planilha lá pra fazer análise de como é que escolhe, tem tudo certinho. Aí tu vai escolher, entendeu? Você vai escolher o nicho e fazer os artigos, né? A gente vai dar o blog. Caso necessário, mais uma auditoria será cobrado. Não vai ter, só no WhatsApp mesmo? Então, a auditoria do teu projeto é uma mensal e caso queira a outra, vai ser cobrada. Mas uma já é bastante coisa, né? Se você tiver travado, além de ter todo o recurso, de ter o conteúdo, de ter o grupo do WhatsApp, de ter todo o passo a passo, de ter o blog pronto. Ainda travar, tem auditoria. Se uma auditoria não resolver, eu acredito que isso não vai acontecer, né? Vai ser cobrado, mas acredito que isso não vai acontecer, cara. Porque vai ser meio difícil, né? Já tem tudo, né? Já tem o blog pronto. Aí já tem o checklist todo lá. Aí já tem o suporte no grupo. Provavelmente não vai acontecer isso. Aí, eu acabei de rodar o Screepbox aqui pra poder gravar a aula. Saca só. Olha quantos domínios... Eita, tá até engraçado. Olha quantos domínios inspirados eu peguei aqui, ó. Olha quantos. Isso aqui tudo é domínio inspirado. Olha isso aqui, é tudo DA. Tudo inspirado que eu peguei nessa tarde aqui agora enquanto eu gravava a aula do curso. Tem mais de mil aqui, eu ainda pausei, mano. Tem mais de mil, eu ainda pausei. É tudo inspirado. E domínio bom, mano. Olha os domínios bons. Olha quantos. Olha quantos domínios bons.